Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje estamos retomando a nossa série Free Week de biodiesabilidades e talentos e runas para os campeões que estão na Free Week, ok? O pessoal me pediu bastante, me mandou várias mensagens no Facebook pedindo para voltar, para voltar a fazer, que estava ajudando, então eu vou voltar a fazer. Porém, vou fazer um pouco diferente do que eu não fiz a outra vez. Da outra vez eu postei os 10 vídeos num dia só e ficou muito pesado para mim poder fazer e também, acredito, que pesou para vocês, porque 10 vídeos caindo num dia só é muita coisa, ok? Então eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer de uma forma mais prática, mais direta. Então eu vou estar usando a própria tela aqui do LoL para poder mostrar minhas runas e talentos e montar a build para vocês, ok? Então eu vou estar postando acho que dois por dia, um aí no meio da tarde, outro maia-noitinha. Então de terça a sábado vai ter aí os dois vídeos aí da Free Week falando de build, talentos e habilidades dos campeões. Ok? Então vamos lá, vocês já sabem como é que é. Vou fazer bem rapidinho aqui para não ficar longo o vídeo. Primeiro campeão da Free Week, Blitão. As habilidades do Blitão aí, barreira de mana é passiva. Quando a vida de Blitzcrank chega a menos de 20% no total, ele ativa a barreira de mana. Isso cria um escudo de mana igual a 50% de sua mana por 10 segundos. Barreira de mana só pode ocorrer uma vez a cada 90 segundos, ou seja, cada um minuto e meio. Maravilha? Puxão biônico. Blitz atira sua mão direita para agarrar o oponente no seu caminho, causando dano e puxando o oponente até ele. Todo mundo sabe que Blitz é muito conhecido por esse puxão. É uma praga essa skill durante a lane phase. Porém, já vou dizer, já adiantado para você. Não fique usando essa habilidade o tempo todo, ok? Você só precisa ameaçar o adversário, não precisa puxar. Só isso você já dá uma vantagem muito boa para o seu ADC. Turbo! Blitzcrank sobrecarrega a si mesmo para ter um drástico aumento na velocidade de ataque e de movimento. Porém, não está marcado aqui. Após um tempo, você toma um debuff de velocidade. Então, você usa o Turbo ou o W para poder chegar mais rápido, perseguir o teu inimigo e puxar ele, ok? Ou até para você poder ir, dar o E e depois puxar da forma que for preciso no momento. Não pode esquecer que você vai tomar a lentidão depois, ok? Punho do poder. Blitzcrank carrega seu punho para que seu próximo ataque cause o dobro de dano e arremesse seu alvo ao ar. Eu vejo muita gente sempre tentando puxar o cara para depois jogar para cima. Então, eu vou dar uma dica. Mas fazendo isso, os relâmpos são desativados até que o campo estático fique disponível novamente. Ou seja, quando você usou a ultimate, quando tiver cooldown, aquela passivazinha lá não funciona, ok? Bom, vamos lá. Runas. Vamos para runas do Blitão. Então, eu costumo fazer essa aqui, ó. 15 de AP, 17 de armadura e 12 de resistência mágica. Então, eu tenho aí poder de habilidade nas quintessenses. As marcas vão ser sempre resistência mágica. Aqui nos selos, armadura. E aqui nas marcas, armadura também, ok? Mas, dependendo do time, dependendo de como tiver, você pode ir para um full tank. No caso, eu tenho armadura nas quintessenses, armadura nas marcas, armadura nos selos e resistência mágica nos glifos, ok? Vai um pouco de escolha. Eu prefiro usar com um pouquinho mais de AP, você vai dar um pouquinho mais de dano. Já que você não vai... Você não é uma leona, um náutico. Você vai para cima dos dois, você vai puxar um para você. Então, eu acho, às vezes, mais viável ir com esses 15 de AP, que ajuda a dar um dano bacana, ok? E os talentos do Blitão? Deixa eu só achar aqui meu suporte. Tanque. Suporte, tanque. Tanque, 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 tanque. Suporte, tanque. Achei. Bom, eu uso 16-14. 3 pontozinhos aqui em pé ligeiro. 1 em mente expandida, ganha um pouquinho mais de mana, ok? Alquimista, aumenta a duração dos elixir de poções e elixir. E o mestre da culinária, para você ter o biscoitinho, tá? Aí você tem aqui a percepção do invocador, para reduzir o tempo de recarga dos feitiços de invocador, que é o flash, exaustão ou ignite, que você estiver usando. Cobiça, para ganhar um pouquinho mais de ouro aí, a cada 10 segundos. Busca ferrenha, mais um de ouro a cada vez que um aliado abate uma tropa inimiga. Uma tropa próxima, quer dizer, um minion, né, no caso. E riqueza, você ganha mais 40 de ouro inicial, que é para você poder levar aquela ward já no começo do jogo. Importantíssimo isso daqui, tá? Bloqueio, reduz o dano recebido aí de ataques básicos de campeões em dois. Rapidez, reduz a eficácia de efeitos de lentidão. Inflexível, reduz o dano recebido de campeões corpo a corpo e a distância. Mais um pouquinho de vida aqui, 3 pontos. 1 em demolidor, para você ter aí 3% de vida máxima e a mais. Mais 5 de armadura aqui, eu gosto de ter, porque você vai estar contra um AD, né? E restaura 1% da vida removida a cada 5 segundos, ok? E mais, reduz o dano total recebido de acertos críticos em 10%. Ou seja, você vai ficar tanque e vai ficar útil, ok? Bom, vamos lá. Vamos para os acernais aqui. Itens iniciais. Cadê? Ó, tá. Ok. Moeda antiga. Eu gosto de começar com moeda antiga. Pô, tô sem nenhum arsenal aqui, deixa eu criar uma aqui, vai. Pronto. Então, vamos jogar aqui uma moeda antiga. Na verdade, ela vai ser... Tá, vou deixar aqui. Moeda antiga e vou fazer itens iniciais e depois eu faço o bloco inteiro aqui embaixo. Moeda antiga. Dois potes de vida, ok? Uma sentinela e o totem. Esse é o seu começo de blitz. Porque você precisa dessa regeneração de mana base aqui. Se a gente for com item de tanque, você não vai ter e faz muita falta pro blitz. Porque ele vai ter mana com uns 3 puxão. Quarto, se você esperar mais quatro, se você esperar mais um pouquinho. E aí lá. Então, é muito importante isso daqui. Bom, vamos lá pra build completa. O que você vai fazer? Primeiramente, pedra da visão. Sempre pedra da visão. Depois da pedra da visão, você vai aumentar aí... Moeda antiga para... Medalhão de Nômade e até Talismã da Ascensão. Para você ter esse buffzinho, essa ativa. Para você poder correr mais rápido, ok? Depois nós vamos para a bota. Cadê botazinha? Botas. Eu costumo usar muito bota da mobilidade. Para você combar aí com o seu W, ok? Opa, ok? Bota da mobilidade. Você pode fazer, independente se o jogo estiver difícil, uma bota de essência mágica. Você pode... Bastante coisa que você pode fazer aqui dentro, ok? E aí a gente começa aí para os utilitários. Para as utilidades, vamos assim dizer, ok? Vamos lá. Armadura. Cadê o nosso amigo? Você pode fazer uma proteção glacial que vai virar coração congelado. Eu gosto muito que você reduz aí o estado de ataque do campeão inimigo. Você ganha mais mana, ou seja, sua passiva vai te dar um escudo maior. Você tem redução de tempo de recarga, ok? E ganha armadura. Então eu gosto muito de coração congelado. É um item assim que eu gosto bastante, tá bom? Aí você pode ir para a Solari. Medalhão de ferro de Solari. Eu gosto muito de Solari, tá ok? É um item que eu costumo fazer muito para a Leona. Eu costumo fazer às vezes para a Nautilus. Então você pode olhar no competitivo, o pessoal usa bastante medalhão de Solari. E para fechar a nossa build... Você... Ixi, acho que tem o telefone tocando aqui. Pô, amiguinho, você vai esperar. Você conhece tu? Minha mãe. E para fechar, a gente pode fazer um item aí de vida. Cadê? Deixa eu achar aqui. Você pode fazer um Armog. Você pode fazer... Coraça do Difunto eu nunca fiz. Flamina do Comando. Você pode fazer também. É bacana. Dá AP. E você vai poder bufar um Minion. Muito bacana de se fazer também. Cadê? Eu gosto muito de Armog. Só não tenho certeza que isso aqui vai dar os 3K de vida. É, com o Solari vai dar os 3K de vida. Você pode fazer aí uma Warmog. Ou você pode fazer um Randoins. Ok? Comba muito bem com o Blitz por causa da ativa aí. Para você poder dar o debuff e ganhar velocidade de movimento. Ok? Então essa seria uma build aí completa do nosso Blitz. Então, Pedra da Visão, Talismã da Ascensão, Bota de Mobilidade, Coração Congelado, Medalhão de Ferro Solari e Presságio de Randoins. Você pode trocar o Coração Congelado. Lógico. Lembrando que build é de acordo com o jogo. De acordo com a partida pede. Então isso aqui é um básico para vocês terem uma ideia do que fazer. Para vocês terem um norte para vocês poderem seguir. Ok? Bom, então é isso. Está aí o nosso Blitz. Então a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Fui!